Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal CCBNDes Oficial. Que a paz de Deus esteja no teu coração. Gente, no vídeo de hoje eu vou tentar abordar um assunto relacionado ao vídeo que nós falamos anteriormente sobre antes não podia, agora pode, a congregação não aparecia na internet, agora tem canal no YouTube, temos live do culto, escuto online, enfim. Enfim, por que que se tem essa polêmica de que a congregação não aparece na mídia, não faz propaganda? O porquê de tudo isso? Eu vou tentar resolver de uma vez por todas nesse vídeo, para que vocês possam entender o conceito disso. Por que se dá muita discussão sobre isso? Porque muitos dizem aqui no canal que ouviram pregação falando contra os meios de comunicação, enfim. Eu não vou discordar, porque realmente existe bastante debate sobre isso. Então eu vou direto no assunto da minha opinião e eu quero que vocês julguem entre vocês se eu estou certo ou se eu estou errado. Tá certo? Então vamos lá. Vocês sabem que meu canal, eu sou um membro da congregação que está no Brasil, aqui eu exponho minhas opiniões sobre os acontecimentos entre a Irmãidade, na congregação que está no Brasil e no mundo. Todos os acontecimentos, o que passa pelo WhatsApp, por redes sociais que eu fico sabendo, eu trago aqui algum assunto para a gente conversar a respeito e chegar no acordo. Mas o mais polêmico de todos está sendo essa, da congregação fazer os cultos online. Esse canal é voltado para os membros da congregação que está no Brasil e para os admiradores ou testemunhados que gostam da congregação. Alguns são criticadores e estão para atrapalhar, mas enfim. Vamos tentar nesse vídeo resolver toda essa questão da congregação que está no Brasil, é ter os cultos online. Eu já falei no anterior de uma explicação. Eu vou dar uma segunda explicação, que talvez essa seja um pouco melhor de se entender. Eu não falo em nome do ministério, eu falo por mim mesmo, da minha opinião. Então, meu canal não é mantido por ministério nenhum. Eu não falo em nome da congregação. Ah, eu estou falando porque assim, assim e assim. Assim como vocês têm suas opiniões, eu também tenho a minha. O que não deve se ocorrer na internet é uma coisa que não tem como explicar, mas o que eu vou falar vocês vão entender. Congregação que está no Brasil. Não se deve sair propagando o nome, falando a congregação que está no Brasil. Isso aí que é a questão. Não se deve exaltar o nome, o título da placa. Congregação que está no Brasil. Tudo falar, né? Eu tenho a sigla CCB no meu canal para identificar aos membros, aos irmãos, para chegarem até meu canal. Porque é assim que eu tenho adquirido os inscritos, os irmãos, que eu tenho conhecimento, que a gente conversa, que a gente interage. Se não tivesse o CCB, não saberia que era um canal de um irmão da congregação. Por isso eu uso a sigla CCB. Mas não se deve propagar a CCB, a congregação que está no Brasil. Não se deve fazer propaganda da igreja. Porque nós não estamos aqui para anunciar a igreja. Nós devemos anunciar Jesus Cristo. Não devemos sair e falar na congregação. Porque, como já foi falado, a congregação não é o caminho. O caminho é Jesus Cristo. Então, nós devemos falar de Jesus Cristo. Então, por isso que tem muita polêmica. A congregação não aparece na mídia. A congregação não tem propaganda. A congregação não está nos jornais. A não ser que alguma notícia que aconteça, que coloque, que publique. Mas não que partiu da congregação fazer propaganda da placa, do nome congregação. Então, isso é a questão. É por isso que dá o debate. Não se deve propagar, não se deve aparecer o nome congregação que está no Brasil. A CCB não deve mesmo sair na mídia. Porque o destaque não é a igreja. Não é o templo. Não é o título CCB, congregação. O destaque nunca, nunca deve ser a congregação. O destaque tem que ser Jesus Cristo. Porque ele que morreu no madeiro da cruz por amor de nossas almas. Ele que perdoou nossos pecados. E não é o título. Então, por isso que dá muito debate. O que é dito na congregação que não se deve se propagar é por conta disso. Não deve a congregação, a congregação, entendeu? Porque é só uma comunidade religiosa. Então, o título, congregação que está no Brasil, não pode estar acima de Jesus Cristo. Então, por isso nós não devemos propagar a congregação que está no Brasil. Aí os conceitos, as doutrinas, os pontos de doutrina ligados a Jesus Cristo em relação à Bíblia. Você vai ver onde é o lugar adequado para você se enquadrar. Que você veja as doutrinas, os mandamentos, os ensinamentos bíblicos. Em qual igreja que segue aquilo ali. Então, é isso aí. Então, muitos pontos, muitas coisas que... Muitas doutrinas da congregação, tirado da Bíblia, né? Tirado não. Usado pelo que está escrito na Bíblia, você encontra na congregação, né? Assim como tem várias igrejas que também têm bons ensinamentos e seguem bastante coisas. Bastante conteúdo bíblico, né? Mas nomear, exaltar o nome, o título, congregação que está no Brasil, é o que não se deve acontecer em redes sociais. Seria uma propaganda. É isso aí que é a diferença, o porquê a congregação não deve aparecer na mídia. Não se deve propagar o nome, o título, a placa da igreja. Então, é isso que gera muita discussão, muita confusão entre o povo. Por que pode, por que agora não pode? Nunca pode, né? Nunca se deve intitular. Saí numa placa, aí você vê um outdoor escrito, né? Congregação. Não se deve. Tem que ser anunciado o evangelho, anunciado Jesus Cristo, tá certo? Nós servimos a Deus na congregação, né? Mas quem nós devemos anunciar é Jesus Cristo. Aí sim, depois de anunciado o evangelho, você serve a Deus aonde? Na congregação que está no Brasil. Você fazer o convite, tudo, tudo bem. Aí já é outra etapa, já é outra etapa de explicação, né? Você deve anunciar o evangelho. Não falar, vamos na minha igreja, porque na minha igreja é isso, é isso, aquilo. Ou não, se eu fosse eu ia na minha igreja, nessa aí não. Nós não devemos jamais isso aí, tá certo? Se você anunciar Jesus Cristo, você está fazendo certo. Se você anunciar placa de igreja, você está fazendo errado. Eu nunca vi isso em canal nenhum, uma explicação dessa. Hoje que eu amanheci com essa... Com essa... Como fala? Ai, fugiu a palavra. Sempre foge a palavra. Pera um pouquinho. Hoje me deu a luz, me deu essa luz, né? Sobre a diferença, o porquê que dá muita polêmica quando se fala de congregação, internet, televisão, propaganda. É essa a questão, tá certo? Então, fale menos de placa de igreja e fale mais de Jesus Cristo. Fale da verdadeira doutrina. Anuncie o evangelho. Seja luz nesse mundo de trevas. É porque esse mundo, como eu falei, jaz do maligno. É bíblico, tá certo? Então, anuncie Jesus Cristo. Demonstre que você tem a luz. Demonstre que você tem brilho. Demonstre que você tem o Espírito Santo dentro de você. Não se afalou. Eu sou da congregação. Batendo no peito. Não. Não precisa disso. Não se deve propagar isso. Tem que ser anunciado o evangelho. Tá certo? É uma coisa que poucos membros fazem, mas é o que deve ser feito. Eu falei no vídeo anterior sobre anunciar o evangelho. Se você está anunciando, provavelmente você tem vários amigos que precisam ouvir o som do evangelho. Precisam ouvir da sua boca alguma coisa e você não fala. Você não fala. Às vezes estão ansiosos para sentir o que você sente. Sentir o Deus que você serve. Mas você não fala, você não anuncia. Como que ele vai saber? Se você falar de Jesus Cristo, com certeza terá mais resultado do que você anunciar placa de igreja. Falar, vamos lá, vamos isso, vamos isso, vamos aqui. Não pode isso, não pode aquilo. Então, essa é a grande diferença. Creio que vocês vão desenvolver melhor esse assunto na mentalidade de vocês em relação ao que eu estou falando sobre isso aí. Anunciar é anunciar Jesus Cristo. Tá certo? Aí, tudo o demais será uma consequência, né? Porque nós servimos a um Deus que tudo pode e nós estamos na graça e a graça é de graça. Então, de graça nós recebemos, de graça vamos anunciar também que tem muitos que precisam ouvir o som do evangelho. Tá certo? Então, gente, eu espero que vocês entenderam o que eu quis dizer. Se não entenderam, for possível fazer o terceiro vídeo, esse é o segundo. For possível fazer o terceiro vídeo, eu faço o terceiro vídeo, nem que eu precise pegar mais opiniões e trazer aqui para vocês. Tá certo? Eu esperava mais, eu esperava que nos comentários do anúncio sobre o vídeo anterior fosse dar alguma discussão. Não deu, mas deu bastante assuntos legais. Por isso que eu trouxe aqui. Ah, tem uma pergunta. Pera aí. Foi perguntado para mim sobre graça. O que é graça? A graça é um favor, como fala? Estou vendo aqui no dicionário. É um favor que não foi merecido. Como assim um favor que não foi merecido? A graça de Deus, nós estamos na graça. O que é estar na graça? Nós éramos pecadores e nós aceitamos Jesus Cristo em nosso coração como o único salvador. E nós nos batizamos para o perdão dos nossos pecados. Isso é a graça. É você estar na graça. A graça não é para quem tem poder aquisitivo ou para os doutores. Não é. É para quem Deus usa de misericórdia. Aí sim é a graça. Entendeu? Então, para quem Deus usa de misericórdia são os que estão na graça. São os que estão no caminho, no caminho da salvação. Tá certo? Isso é o favor não merecido. Ninguém é merecedor. Ah, ele se merece. Vem para cá. Não. É a misericórdia de Deus que escolhe os escolhidos. Então, nós devemos manter nesse caminho que é na graça. Manter na graça. Servindo a Deus. Porque isso não é para qualquer um, não. Se você está na graça, se você obedeceu o som do evangelho, você está na graça. Valorize isso. Porque muitos estão procurando o mundo todo onde está Deus e não conseguem achar. E você tem ele no seu coração. Então, você tem a graça no seu coração. Valorize isso aí. Porque não é merecimento seu, merecimento nenhum de você ter chegado a graça até você. Você estar na graça. Isso não é merecimento seu. É a misericórdia de Deus. Valorize isso aí. Porque se perder isso aí, meu amigo, é uma tristeza que não tem como descrever em um vídeo só. Tá certo? Então, graça é isso aí. Um favor não merecido. A obra de Deus. Deus ter mandado o seu filho no madeiro da cruz por amor de nossas almas. Para o perdão dos nossos pecados e nos ter dado a paz. Quem tem a graça tem a paz nesse mundo. Venha o que vier. O vento que vier, ele está na graça. Está alicerçado. Está como uma casa numa rocha. Quem está na graça não perece. Qualquer que não está na graça fica perdido. Fica perdido, não sabe o que fazer. Fica procurando, procurando. Quem procura não acha. Mas Deus nos tem dado a graça de estarmos firmes e fiéis, servindo a Deus em espírito e verdade. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.